Rafa, imóveis menores e mais simples são mais rentáveis do que os imóveis maiores? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero responder essa dúvida de um dos meus seguidores que é, imóveis menores e mais simples, eles são mais rentáveis do que os imóveis maiores? Mas antes de responder essa dúvida, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para clicar no link da descrição desse vídeo para que você possa receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. É um e-book gratuito que eu disponibilizo para todo mundo que entra na lista VIP do Educar Imóveis. E nesse livro eu te explico três grandes estratégias que você pode usar para poder investir em imóveis com mais lucro, com mais previsibilidade e melhor, com mais segurança de que você vai realmente fazer um bom negócio. Bom, mas agora respondendo a dúvida, a minha resposta é que sim. Imóveis menores e imóveis mais simples, esses imóveis em geral, eles têm mais rentabilidade do que os imóveis maiores. Mas eu quero fazer uma ressalva. Essa regra, ela normalmente acontece para os imóveis residenciais. Então, nos imóveis residenciais, é normal sim que, uma vez que você compra um imóvel grande, você vai ter um retorno sobre o seu investimento menor, uma vez que você usar esse imóvel para locação. Agora, se você comprar vários kitnets ou vários imóveis menores em bairros mais simples, é normal sim que você tenha um retorno maior para locação nesses imóveis. Agora, eu não posso afirmar com 100% de certeza, ou dizer que é uma regra, que se você investir em casas maiores para revenda, ou você investir em imóveis menores para revenda, eu não posso afirmar agora com tanta certeza que isso vai realmente acontecer. E por que eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso porque você pode ter um imóvel grande que você consegue uma super oportunidade de comprar ele pela metade do preço. E aí vamos supor que você compre um imóvel de 500 mil pelo valor de 250 mil. E vamos imaginar que você realmente venda esse imóvel pelos 500 mil. Nesse negócio você tem uma margem de mais ou menos 250 mil reais. Então, você investiu 250 e teve um retorno sobre o investimento, ou teve um lucro de 250 mil. É claro que eu não estou mencionando aqui alguns custos que entram nesse negócio, que reduziriam um pouco a sua margem, mas vamos supor que você realmente teve um lucro de 250 mil nesse negócio. No imóvel menor, mais simples, talvez você consiga também ter esse tipo de lucro ao comprar mais de um imóvel, comprando três ou quatro imóveis menores e mais simples e revendendo esses imóveis, se você também conseguir uma boa oportunidade. Agora, vamos supor que nós mudamos de setor, que nós saímos dos imóveis residenciais e que nós vamos para os imóveis comerciais. Aí você pode me perguntar, tá Rafael, nos imóveis comerciais, quanto menor, mais rentável? A minha resposta é que depende. Você pode investir num ponto comercial aonde sim, imóveis menores vão trazer mais rentabilidade. Mas você pode muito bem investir em pavilhões, por exemplo, se você tiver mais capital para fazer esse investimento e talvez a rentabilidade daquele pavilhão, que normalmente é um imóvel mais caro, um imóvel maior, talvez esse imóvel tenha uma boa rentabilidade e talvez essa rentabilidade seja maior do que a rentabilidade do imóvel comercial menor. Então, nos imóveis residenciais existe sim uma regra que quanto menor o imóvel, quanto mais simples, tende a ter maior retorno. Mas nos imóveis comerciais eu não diria que é bem assim ou nos imóveis industriais eu não diria que é bem assim. Então, depende. Depende do tipo de investimento que você quer fazer. Agora, a minha pergunta é, gostou desse vídeo? Quer aprender mais sobre isso? Então, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou, se você gostou desse vídeo ou se você não gostou desse vídeo. Se você gostou, curte também o vídeo para que eu saiba que você gostou. E se você não gostou, descurte, porque aí eu vou saber que não é esse o tipo de vídeo que você quer. E, por fim, eu quero fazer mais uma vez um convite de você clicar no link da descrição desse vídeo para você receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Porque nele eu te explico três grandes estratégias que você pode usar para começar a investir em imóveis com mais segurança, mais rentabilidade e, melhor, mais previsibilidade de que você vai realmente fazer um bom investimento. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!